Ana, eu já estou aqui trazendo mais uma convidada. Ela é a Deidiana Correia, porque ela está de máscara, talvez você não vai conhecer. Mas a Deidia é uma das homenageadas hoje nessa noite. Ela ganhou na categoria eventos. Então é uma das mulheres que se destacaram em Tijucas e que foram vencedoras da premiação. Deidia, como é que está sendo essa emoção de ter um dia tão especial hoje dedicada a ti e as outras homenageadas? Muito feliz, porque eu tenho um carinho enorme pelo evento. Tenho uma história também dentro do evento. E hoje, sendo homenageada, está muito melhor, mais gostoso, diferente dos outros anos. Estou bem feliz, muito feliz mesmo. Deidia, no começo você também participou da organização do evento por muitos anos. Também, sim. Eu fiz parte, eu acho, cinco anos junto com as meninas. Depois disso, eu me desliguei da organização e vim só como convidada. Mas então sabe um pouquinho da história, como começou esse evento aqui em Tijucas, a importância dele para nossas mulheres? Sim. Então, começou que a gente ia muito nesse evento em Itapema. Eu ia todos os anos com outras amigas e deu o início de tudo. Quando eu convidei a Venina, de repente, para a gente fazer esse evento aqui em Tijucas, porque não tinha. E ia dar importância e deu tudo certo. Está aí hoje o resultado, que é demais esse evento. Mexe com a cidade, é salão de beleza, é as lojas, a mulherada toda vem, é um dia especial para elas. É muito bacana. E graças a Deus... E algo interessante também, Deidia, é que quem é de Tijucas, dificilmente já não foi em pelo menos uma festa que chegou lá e falou Ah, que lindo, quem é que fez? Ah, foi a Deidia, né? A Deidia a gente fala porque já conhece, acaba pegando muito o nome a Deidia, mas a empresa D&D, né? Junto com a Denise também. Mas as pessoas já na hora observam e já sabem que tem o teu dedinho ali. E hoje não, hoje tu vem só para curtir mesmo. Então é uma situação bem diferente também, né? Bem diferente, bem diferente. E trabalhar com o evento é uma coisa muito gostosa, né? A parte da decoração é muito bom, é gratificante. Tu chegar no local, de repente tu transformar ele, esse desde o início, estar junto com o cliente, participando da emoção. Tu faz parte também da construção dos sonhos, porque muitas dessas festas são muito sonhadas, né? Não, é uma construção de um sonho. A gente mexe muito com o sonho da pessoa. Eu, na verdade, a Deidia trabalha muito com a parte infantil, né? O nosso foco é mais o infantil. Então, assim, ó, desde que o casal tem um filho, ele sonha com isso. Então, uma festa de um aninho e dali vai indo de dois, três aninhos e a gente acaba participando, ficando amigo das famílias e curtindo e fazendo a festa ficar mais bonita. Ô, Deidia, tu chegou agora, eu já te abordei. Com certeza tu tem as tuas convidadas pra cumprimentar. Então, eu vou deixar tu curtir a tua festa. Parabéns mais uma vez e tudo de bom. Um beijo, pessoal do VIP. Um beijão, tá? Por daqui também. Um beijo, tchau, tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.